As imagens de câmeras de segurança registraram dois criminosos abordando uma funcionária de uma empresa. Olha aí, vocês vão ver na imagem. Ela estava chegando para trabalhar, vai olhando aí. Foi em Santa Rita. A minha terra, a terra que eu nasci e me criei. Andei tanto por aí e quando eu andava ninguém via ninguém assaltando, não via... Não tinha violência, hoje está onde mantê-lo? Uma dupla armada assalta a mulher e depois, certo? Entra no local e rouba mais objetos. Olha aí, vocês vão vendo as imagens aí. Pode ir prestando atenção. Abrir o portão. Olha aí, vamos pegar a mulher. Essa imagem que você vai vendo. A bandidagem está solta. A bandidagem está solta e o coração do bandido é na sola dos pés. Olha aí, eles entram. Olha a loucura. Olha a loucura. Olha, olha, olha. Se tivesse um cara aí com o dedo bom, não era? Aí os caras nunca mais faziam isso, né? Fazia não, fazia não. Olha, ele chega e rende a mulher.